Chegou a hora de ter uma conversa industrial. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que está sendo dado na especialização de engenharia de software da Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse antes de assistir esse. Nesse vídeo especificamente eu vou falar de um design pattern que se chama Factory e a importância dele nos componentes. Na verdade a gente vai fechar um ciclo de primitivas, vamos chamar assim, para você projetar os seus primeiros componentes. Então eu quero novamente resgatar as obras do Lelé pré-fabricadas que eu falei lá no começo do curso onde eu mostrei que o Lelé construiu essas estruturas pré-fabricadas baseadas na combinação de peças que ele fabricava e que ele podia fazer infinitas combinações de diferentes tipos de plataformas. Então ele tinha essas plataformas pré-fabricadas combinando peças e ele podia combinar para fazer diferentes tipos de plataforma. Eu mostrei que ele também usou isso no contexto das escolas, certo? E isso naturalmente levou a um princípio que é o que eu vou explorar agora que é a ideia de fábrica. Então eu disse, olha, ele criou a fábrica de equipamentos comunitários. E você vai ver que naturalmente quando você começa a pensar em componentes, né? Que a gente poderia chamar de componentes pré-fabricados você pode imaginar que existe uma fábrica onde você produz esses componentes e os combina para construir alguma coisa. E é um pouco isso que a gente vai explorar aqui. Novamente a gente vai partir de arquiteturas, componentes, interfaces e classes, né? A gente vai fazer essa sequência. E no último vídeo eu mostrei o exemplo de como a gente explorou a ideia de componentes que tem muitas classes dentro deles para trabalhar com o Model View Controller, certo? Porque a gente queria criar uma aplicação que trabalhasse com múltiplas plataformas, certo? Então o nosso problema do último vídeo que a gente está retomando aqui é como é que a gente vai fazer com que o mesmo sistema se adapte a múltiplas plataformas, tá? Então a nossa abordagem seria, olha, eu vou ter um controller, um controlador e vários views, certo? Então vamos retomar aquele exemplo que a gente explorou no vídeo anterior. A gente tinha esse Math Sequence que pode gerar, no fundo, qualquer sequência não necessariamente só a progressão geométrica porque eu mostrei para lá dentro que pode ter várias classes que eu seleciono e eu tenho o Bar Chart que podia ser um gráfico de caractere mas também podia ser um gráfico mesmo, né? Então ele podia ter essas duas saídas. Ele podia ser gráfico ou ele podia ser ao console. E aí eu criei esse componente Math Sequence que tinha essas três interfaces, tá? Na verdade são quatro, não, não, são essas três interfaces que estão aqui expressas, né? Duas para a propriedade e uma para o Next. E como ela, por exemplo, o Fibonacci usava só duas, o Aritmetic e o Geometric Projection usam as três, eu construí esse jogo de interfaces, né? Para lidar com essas questões, tá? Daí, eu estou passando rápido porque eu estou só repassando o que a gente viu, né? A gente também criou o Bar Chart. O Bar Chart tem essas três interfaces, a do plot, a das propriedades e aqui a interface requerida. E tinha essa construção aqui, né? Então eu tinha uma interface unificadora, tem a classe Bar Chart que implementa ela e o console e o gráfico são herdeiros. Qual foi o problema que eu apontei no final do último vídeo? É o problema da dependência na hora da criação. Então eu não sei se você lembra, mas eu vou puxar aqui um notebook que eu trabalhei no último vídeo, né? Esse notebook está no Component to Learn, e eu vou comentar daqui a pouco. Mas o que eu mostrei foi o seguinte, tudo bem, é tudo lindo, só que na hora de... Eu uso interface para tudo e tal, só que na hora de escolher qual é o tipo de sequência que eu quero ou qual é o tipo de interface, eu tenho que instanciar uma classe. Então no fundo isso é como meter a mão lá dentro da implementação do componente. Isso não está bom, né? Eu estou criando o que exatamente? Eu estou criando uma dependência de detalhes da implementação interna dos componentes que são as classes. Isso não está um componente 100%, porque se eu tenho que olhar os detalhes internos, não adianta eu esconder os detalhes internos, está certo? Então a gente vai ver como é que a gente vai explorar a fábrica para acabar com esse tipo de dependência, tá? Eu quero... Eu não fiz isso ainda, mas nesse vídeo específico que eu vou explorar mais a fundo no design pattern, eu queria então dizer onde essas coisas começaram. Os padrões de projeto, design patterns, eles foram, digamos assim, muito popularizados, foram um boom quando foi lançado esse livro chamado Design Patterns, desses quatro que passaram a ser chamados a gangue dos quatro, onde eles reconheceram padrões recorrentes de implementação de programação, né? E mostraram que se você aprender a usar esses padrões e aplicar, adotar nas suas aplicações, você vai conseguir construir aplicações mais robustas, mais poderosas, mais reconfiguráveis, com várias vantagens, está certo? Esse livro foi, na minha opinião, foi uma reviravolta, assim, para mim, foi um dos melhores livros que eu já li na área de computação, eu acho que vocês deveriam ler, e tem essa citação que, para mim, que, no fundo, eles estão citando um outro livro que eles se inspiravam, que é da área de engenharia civil, e aí casa bem com essa ideia que eu estou usando aqui do Lelé também, né? Esse é um outro livro que eu também fui buscar na biblioteca, ele não tem digital, só tem papel, mas eu vi esse livro, eu achei sensacional, que ele fala de padrões na engenharia, né? E aí ele fala uma coisa que eu gostei muito, cada padrão descreve um problema e o núcleo da solução desse problema, tá? De tal maneira que você vai poder usar ele mais de um milhão de vezes sem fazer da mesma maneira. Mas o livro Design Patterns, ele vale a pena você ler, porque ele vai mostrar as diversas premissas que eles usaram para construir os patterns e as diversas vantagens que você vai ter quando se aplica os patterns. E um dos patterns que é um clássico, que é um dos que eu gosto muito, é o Factory, tá certo? O Factory Pattern, ele tem várias razões para você criar o Factory, mas a ideia básica é que você vai criar uma fábrica de objetos, tá? Não necessariamente componentes. Eu estou aplicando o Pattern Factory no contexto de componentes aqui nesse curso, mas ele poderia ser usado para qualquer outra coisa que eu quisesse produzir, tá? A ideia do Factory Pattern é isolar completamente, tá certo? O cliente ou quem está usando dos detalhes da implementação. E entenda-se esses detalhes da implementação, até mesmo quem é a classe que implementa alguma coisa que você está fazendo. E por que eu quero isolar? Eu não quero ver a classe. Você tem que entender isso claramente. porque se eu tive todo esse trabalho de fazer toda a minha relação sendo a forma de interfaces, tá? Eu quero esconder tudo. Se na hora de criar eu tenho que mencionar uma classe, eu estou estragando toda a beleza do negócio que eu construí, concorda? Então, o Pattern, esse Pattern, ele me dá a possibilidade, né, de esconder tudo. Eu não vou ver mais nada, eu só vou ver as interfaces. E isso é o ideal. Isso vai permitir que eu crie uma independência tão grande que eu vou poder expandir a minha biblioteca de componentes e o cliente não vai precisar nem recompilar o código, porque eu vou mostrar para vocês que eu posso me referenciar aos componentes com o identificador como uma string ou qualquer coisa assim. Então, para cada família, vamos chamar assim, no meu exemplo aqui, para cada componente, eu criei uma fábrica, não é? Então, vai ter uma fábrica só para a patota que é Sequence, tá? E vai ter uma outra fábrica só para o pessoal que é visual, que vai fazer os gráficos, certo? Ok, legal. Este é o Pattern, tá? Que está publicado lá no livro da Eric Gama. E basicamente, o Pattern, ele divide o que ele chama de produto e você vai criar uma outra classe que é a classe que vai criar o produto, certo? E essa classe que vai criar o produto, ela vai ter um método que vai ter que ser um método no nosso caso aqui em Java estático, né? Quer dizer, ele pode não ser, mas é a forma mais fácil de você entender. Então, no fundo, você tem duas coisas, tá? Você tem o Factory Method e o Abstract Factory. Eu não fiz essa diferenciação. O que a gente vai ver aqui agora é o Factory Method. O que é o Factory Method? Então, você vai ter um cara, uma classe lá, que eu vou chamar de criador. É o cara que vai criar os objetos. E essa classe que é o criador, ela tem um método, que é o método fábrica. Esse método, que no nosso caso vai ser estático, ele vai criar objetos de classes que você vai nomear de alguma maneira, tá? que não implique em entrar em detalhes da implementação, tá? E aí, você pode inclusive ter isso definido de forma abstrata numa interface, tá certo? Aqui, para simplificar, eu não fiz a interface, mas eu poderia ter essa interface. E você vai ter implementações ali que vão implementar esse Factory Method, certo? Bom, então, no nosso caso, quem é o nosso produto? Vamos pensar, eu tenho o Arithmetic Progression e o Geometric Progression, eu estou tirando o Fibonacci agora, mas esses dois caras são produtos, certo? Quem é a interface do nosso produto? É o IMathSequenceRatio, que é aquela interface unificada que eu mostrei para vocês, tá certo? Quem é? Então, aqui em cima ele está falando da interface, aqui embaixo ele está falando do produto. Aqui do lado, quem é o nosso creator? É o cara que vai criar, que tem o método. Vai ser esse MathSequenceFactory, tá? A mesma coisa para o Chart. Quem é o meu produto? Bom, a interface do meu produto é aquela interface unificada chamada iBarChart. Quem é o produto em si? São os possíveis Charts. O do console, o gráfico, tá certo? Quem é a minha fábrica? Eu vou chamar de BarChartFactory, ok? Então, agora vamos olhar isso na prática. Então, lá no component to learn, tá certo? Nesse diretório que eu já mostrei em vídeos anteriores, né? Que é esse Dataflow MVC Notebooks, a gente tem o Chart 1, o 2, e a gente vai entrar no 3, que é o Factory. Eu vou usar o Jupyter para abrir esse cara, tá certo? Então, tá aqui o meu Factory. Então, esse cara, ele também vai precisar de uma embelezada, mas ele está exatamente igual ao que eu mostrei no vídeo anterior. Então, eu tenho aqui todas as interfaces, todas aquelas coisas, tá certo? Mas, eu acrescentei no final de cada componente uma Factory, tá? Então, vamos ver aqui. Essa aqui é uma Factory de Sequence Factory, que é o que vai gerar os componentes, instância do componente de sequência. Vamos ver como é que, peraí, deixa eu mostrar outra que é um pouco mais fácil, daqui a pouco eu volto para essa. Eu tenho o Bar Chart aqui, e no final eu tenho o Bar Chart Factory, certo? Ele é igual ao que eu mostrei na aula, tem o Bar Chart Factory. O Bar Chart Factory ele faz assim, ele tem um método estático, é a forma mais simples que eu tenho, que ele se chama Create. Eu escolhi passar uma String para ele, dizendo qual é o tipo de componente que eu quero, certo? E aí, ele retorna esse componente com a interface unificada. Note que o cara não vai ter acesso à classe, só a interface que ele implementa. Aqui no Jupyter eu só consegui colocar o console, então eu ainda não consegui adaptar para o gráfico, tá? Eu espero que quando você esteja assistindo esse vídeo ele já esteja adaptado. Por outro lado, no ambiente, no ambiente que eu falei no Java to Learn, eu tenho aqui uma pasta de patterns, apesar de que eu acho que eu vou transferir ela para a pasta de componentes, eu estou pensando ainda, tá? aqui dentro eu tenho então esse exemplo onde eu tenho um pacote para o chart, um pacote para o sequence, tá vendo? No pacote do chart eu tenho aqui a fábrica. Essa fábrica está mais completa e é por isso que eu estou mostrando, que é o bar chart factory. Eu coloquei a fábrica dentro do pacote do componente. Essa fábrica ela é muito simples, tá? O que ela faz? Ela testa se a string que eu passei é console, ele instancia um objeto da classe console. Se a a classe que eu estou pedindo é graphic, ele instancia um objeto da classe graphic e retorna essa instância. É só isso. Você fala, mas André, para que eu vou criar uma classe só para fazer isso? Note, o que eu vou mostrar para você é que vai sumir toda aquela dependência de você saber qual é a classe e agora virou uma string que você pode até entrar pelo teclado, você pode ler de um arquivo. Então pense que eu posso até manter um arquivo de configuração que escolhe quem são os componentes, eu mando para as fábricas e elas criam. Isso é sensacional, tá? É a mesma coisa no sequence. O sequence, eu quero chamar atenção a um detalhe no sequence, tá? Eu tive que fazer aqui um malabarismo, tá? Eu não queria, mas tive que fazer. Bom, o problema que eu tenho no sequence é que se eu usar o Fibonacci eu vou retornar um tipo de interface que é aquela que não tem o ratio. Se eu escolher aritmética ou geométrica eu vou retornar outro tipo de interface que é o que tem o ratio, tá certo? Bom, então eu fiz a seguinte coisa, deixa eu mostrar. A fábrica em si, se você ler o código aqui, você vai ver que está tudo igual, tá? Eu acho que eu até posso tirar esse try aqui. Não, posso, não, não sei. Então, deixa assim, aí eu tenho aqui, eu testo e instancio, eu testo e instancio. A única diferença é isso aqui, isso aqui se chama generics, tá? Eu não vou entrar no detalhe do generics, eu tive que fazer essa mágica só para ele não ficar reclamando a depender do tipo de interface. Basicamente, eu vou falar em linhas gerais o que eu estou fazendo aqui. O tipo de retorno vai se adaptar a depender de quem estiver recebendo o valor. Então, se a interface que eu estiver recebendo lá for aquele iMath, não sei se você lembra, né? Mas, peraí, deixa eu puxar aqui. Eu tenho dois tipos de interface, lembra? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, não é essa não. Aqui, eu tenho o iMath Sequence e o iMath Sequence Ratio, certo? Então, aqui, eu fiz o seguinte, se a interface que estiver recebendo for iMath Sequence, por exemplo, ele vai se adaptar. Se for iMath Sequence Ratio, ele se adapta. Então, é isso, basicamente. É claro que, e aí não vou entender detalhes como ele faz isso, ser generics, tá? Mas, tem uma história que você pode pedir para ele instanciar um cara de uma interface que ele não suporta. E aí, é por isso que eu coloquei esse Class Cast Exception, que vai dizer que ele não suporta a interface, e pedir para ele não ficar me dando advertência. Eu tirei esse Suppressed Warnings para ele não ficar me dando advertência, porque eu sei que eu estou fazendo isso, tá? Bom, então, eu criei a minha fábrica. A minha fábrica está criada. o Tchananã, que eu quero mostrar para vocês, o que é o lindo, né? É essa parte aqui. Então, eu não sei se você lembra que eu falei no início do vídeo que o calcanhar de Aquiles do método anterior é que apesar de eu ter feito aquele componente lindão, todo bonito, na hora de escolher a abordagem que eu queria, se eu queria uma progressão geométrica ou se eu queria um Fibonacci, eu tinha que instanciar uma classe. Note que agora a coisa está lindona. Não tem mais nenhuma referência a nenhuma classe. Então, vamos olhar aqui, vamos inspecionar o código. Eu quero fazer uma progressão geométrica. Aqui é a interface, tá vendo? GP. Aí eu chamo Sequence Factory e peço para criar um Sequence e boto uma string geométrica. É uma string. Aí ele vai lá e, pô, cria. Certo? Aí ele seta os valores iniciais. Aí, ele diz assim, agora eu vou chamar o Bare Factor e vou criar um console. Cria e seta. Note, é só interface que eu estou falando. Sumiram as classes. Eu não preciso mais saber como internamente ele resolve. Às vezes, eu nem sei se é uma classe só, se são várias classes, não me interessa mais. A fábrica vai resolver isso para mim. tá? E aí, eu conecto os dois e ploto. Esse outro aqui que é diferente do anterior, eu mudei o quê? Eu só mudei esse string aqui para dizer que eu quero Fibonacci ao invés de querer Geometric. E vai funcionar. E você vai ver que isso vai funcionar tão lindamente quanto o outro. Só que agora eu tenho zero dependência das implementações. Eu tenho só relação com as interfaces. isso é o suprassumo. A gente chegou realmente na ideia de ter um componente que eu não sei, é um black box, eu não sei o que tem lá dentro. Minha fábrica, eu chego para a fábrica, eu digo como é que eu quero, ele customiza e monta para mim o componente. Tá certo? Sensacional. É isso. Tá? Bom, então, essa parte eu acho que está ok, tá certo? O que mais? O que mais? Eu quero mostrar isso num ambiente do Eclipse. No Eclipse, eu criei uma solução que não dá para rodar no Júpiter, mas que é tão linda quanto. No Eclipse, eu tenho uma fábrica que inclusive gera gráficos, né? Aí eu criei a seguinte aplicação, olha só que linda essa aplicação. Ao invés de eu pré-definir no código o que que eu quero, eu vou ler pelo teclado. Eu vou perguntar pelo teclado, você quer qual? Aí, ele passa esse parâmetro que eu digitei pelo teclado para a fábrica e a fábrica cria. Então, isso é para mostrar para você a independência, tá certo? Então, eu vou dar um play aqui. O que que vai acontecer? Eu vou abrir aqui o meu console, tá vendo? Ele está me perguntando o que que eu quero, aritmética ou geométrico, tá? Aí eu vou dizer assim, ah, eu quero geométrico. Legal. Aí ele foi lá, chamou a fábrica e mandou instanciar um componente geométrico baseado na minha string. Então, note que com isso, eu posso, inclusive, ampliar a minha biblioteca de componentes sem que o cliente precise nem saber. porque basta eu dar novas strings lá, ele vai gerar os novos componentes, tá? Você quer gráfico ou quer console? Eu quero gráfico. Não, eu quero console. Vamos dar console, vai. Aí ele fez. Geométrico no console. Ah, não. Eu quero fazer geométrico. gráfico. Ah, você gostou, né? Você gostou. Ah, você gostou. Gráfico. Chubá! Fala aí, fala aí. Não, não. Fibonacci. Fibonacci. Ó, Fibonacci. Não, pode testar. Não, testa aí. Testa aí. Vai lá, não, não. Desafio aí o negócio. Console. Eu fiz alguma coisa errada. Ah, não, eu não tenho o Fibonacci. Desculpa, eu não botei o Fibonacci porque o Fibonacci não tem o parâmetro de... Não tem o parâmetro de razão aí o que simplificar o código. Só isso, tá? Mas ele funcionaria. É porque eu dou um set ratio, né? Que é a razão que não tem no Fibonacci aí pra simplificar eu só deixei esses dois. Deixa eu botar Aritmetic e Console. Lindo, né? Então, então você tá pegando o jeito da coisa como é que é. O jeitão é esse aí, tá? Eu quero agora fazer a propaganda, né, de um outro vídeo, né? Não vai dar tempo de eu mostrar aqui pra vocês, mas eu tenho um vídeo que eu mostro o exemplo do aquário. Depois eu vou referenciar aí na descrição desse vídeo e no material. Eu tenho esse exemplo do aquário. E nesse exemplo do aquário eu vou explorar uma coisa mais interessante ainda, que é o Abstract Factory. O Abstract Factory, ele vai combinar múltiplos produtos com múltiplas, por exemplo, apresentações. Então ele tem um negócio meio transversal aqui. Você imagina, por exemplo, que eu tenho os peixes, os seres marinhos como um peixe e um caranguejo e o aquário, que é o que tá em torno. Então você imagina que eu tenho uma fábrica de peixes ou de seres marinhos e eu tenho uma fábrica de aquários, tá certo? E eu posso querer que a fábrica de aquário e de seres seja gráfica ou seja console, tá? Só que o que acontece é o seguinte, na hora que eu digo que eu quero peixes gráficos, eles só casam com aquários gráficos. Eles só se casam com aquários gráficos. Então eu tenho uma família ali, né? Quando eu digo que eu quero aquário, a console, ele só se casa com seres marinhos a console. Então agora eu tenho, eu preciso ir pra uma coisa que vai além de só um método fábrica, porque eu agora quero ter uma família de produtos que tem uma coerência entre eles. Tcharam! Então, olha só, você vai imaginar que existe uma interface para animais marinhos que é única, padronizada, só que pra esses animais marinhos eu tenho usar console e eu tenho os gráficos. Você gostou dos desenhos, né? Fui eu que fiz os desenhos. Ficou bom? Ficou bom? Tanto console quanto gráfico foi eu que fiz. É, e a mesma coisa o aquário, eu tenho uma interface padrão para o aquário, que eu não vou entrar em detalhes, e eu quero ter animais no console e gráficos que sejam, que suportem a história do aquário. e eu quero ter uma certa coerência entre as famílias, vamos chamar assim, ou seja, os peixes a console vão se combinar com o aquário a console. Os peixes gráficos vão se combinar com o aquário gráfico, tá certo? E aí, a gente vai sair do pattern e agora vai para o... Bom, se eu fizesse só o factory method, que foi o primeiro, tudo bem, eu ia ter métodos para criar os peixes e o aquário, né, e eu ia ter métodos para criar os peixes e o aquário gráficos. Então, eu usando o factory method que eu mostrei antes agora, eu conseguiria isolar as interfaces da implementação dos tipos, tá certo? Então, isso aqui resolve uma parte do problema, tá? Eu vou ter o meu produto, por exemplo, é um peixe gráfico, vou imaginar, então, eu vou ter uma fábrica gráfica, né, que implementa essa eaquacty factory. Só que agora, o que eu posso pensar é, eu quero criar uma família de produtos que são consistentes entre si, certo? Mas, cada um vai ter o seu factory method, tá bom? Então, o que eu quero fazer é o seguinte, existe uma pré-fábrica, porque, assim, a fábrica que vai ser usada para o console, ela vai ter a mesma interface da fábrica que é usada para a parte gráfica. a fábrica vai ter a mesma interface, então, eu quero generalizar agora a própria fábrica, eu quero ter uma fábrica genérica que possa ser usada para criar aquários e que possa ser customizada um ou para o outro. Então, se a fábrica é genérica, eu tenho que ter um estágio antes, que é o abstract factory. O que o abstract factory faz? Certo? Aqui está chamado, aqui é um abstract factory, na verdade, tá certo? está escrito aquatic factory console, mas não é não, foi no copia e colar. Esse é um abstract factory. O abstract factory, ele é uma fábrica de fábricas. Eu posso dizer para ele, eu quero uma fábrica de coisas para console. Ele vai criar uma fábrica de coisas para console e aí todos os métodos que eu chamar para construir coisas vão sair para console. Ah, eu quero criar uma fábrica de objetos gráficos. Ela vai criar essa fábrica e todos os métodos de criação que eu chamar vão sair gráficos. Tá certo? Aqui tem um exemplo da ideia de que você tem coisas coerentes. Em linhas gerais, como é que funciona o abstract factory? Você vai ter essa fábrica de fábricas, vamos chamar assim, que vai criar fábricas concretas, que é, por exemplo, a do produto A, vamos chamar a família de produtos A, como sendo, por exemplo, produtos console e a família 2 como sendo produtos gráficos. Então, você vai ter, imagina que essa interface de cima seja a peixe e a de baixo aquário. Então, você vai ter a console de um lado, gráfico de outro. Eu estou passando bem rápido, tá gente? Depois tem um vídeo que eu detalhe isso aqui, é só para vocês entenderem que dá para ir além. então você tem esse aquatic abstract factory, que vai gerar o aquatic factory console e o aquatic factory gráfico. Então, ele gera as fábricas. O console vai gerar produtos console que atendem aquelas interfaces comuns e o gráfico vai gerar produtos gráficos que atendem aquela interface comum. Tá? Com essa ideia de que eu posso instanciar componentes baseados em uma string, como eu fiz com vocês aqui, eu posso extrapolar para a ideia de que eu posso ter um repositório de componentes. Tá certo? Então, a gente está chegando no extremo daquela ideia de que você vai ter componentes na fábrica que você vai selecionar, vai juntar para fazer alguma coisa. Então, essa ideia de um repositório de componentes é uma ideia bastante interessante e possível, né? Onde você vai puxar esses componentes de uma certa... Não, deixa eu puxar essas coisas aqui. Mas a ideia básica é... Bom, aqui as ilustrações não estão muito bem adaptadas, mas a ideia básica é que eu vou ter o seguinte. É... Bom, aqui eu estou mostrando o Abstract Factory, as fábricas que você criou e as instanciações. Só que a ideia do repositório de componentes é que você vai ter o seguinte, a aplicação vai mandar para a fábrica um identificador, certo? Do componente que ela quer, um identificador único. Então, aí tem frameworks inclusive que usam identificadores únicos, eu vou falar sobre eles. E essa fábrica, ao invés de ter tudo lá dentro do código dela, como eu mostrei até agora, pode ter um repositório de componentes que ela carrega dinamicamente, ela vai lá no repositório baseado no ID, ah, é esse aqui que você quer? puxa isso do repositório e devolve esse componente para a aplicação. Isso é o limite da extensibilidade, eu posso acrescentar a componente nesse repositório com registro de identificadores e essa fábrica sem nem conhecer esses caras, na hora que precisar vai puxar e vai entregar. Então, você vai chegar no limite, tem identificadores que são baseados em unique identifier que a gente chama, que é o ID, o com, o com mais, o com usam isso, mas também é possível usar o RIs, né? Eu tenho, eu criei um framework há um tempo atrás que usava o RIs, você podia usar uma UI como identificador para fazer isso, tá certo? Então, as fábricas nos dão essa melhor, melhor perspectiva de dependência de implementação, tá certo? São elas que vão subsidiar esse sonho de criar infraestruturas escaláveis, que vão lidar, por exemplo, com catálogos de componentes, se esse é o seu propósito, tá? É, a ideia de usar fábricas, ela ilustra muito bem essa história de ser intercambiável, então, nesse vídeo, a gente viu como é que a gente trocou um pelo outro, né? Só mudando uma string, então, ela dá uma, ele chega ao limite de mostrar como é que você consegue fazer componentes intercambiáveis e também a ideia de você fabricar componentes dessa maneira, tá certo? Essas daqui são as referências e essa é a minha página se você quiser mais vídeos, tá certo? Muito obrigado! Obrigado!